A Câmara de Vereadores recebeu na semana passada dois diretores do Blue Vôlei. O Clube Feminino de Vôlei de Blumenau solicita apoio para a reestruturação do time adulto. O encontro foi proposto pelo presidente da casa, Wanderlei de Oliveira, em resposta ao pedido do clube. E teve a participação dos vereadores Mário Hildebrand, Zeca Bombeiro, Jens Mantal, Adriano Pereira, Odemar Becker e representante dos vereadores Beto Tribes, Maurício Gol e Ivan Nats. A reunião foi muito produtiva, conseguimos junto a todos os vereadores a posição positiva em relação ao nosso pleito e vamos aguardar agora a manifestação de todos eles. O tesoureiro informou que para completar o time adulto, o clube terá que contratar quatro atletas de fora. De acordo com a entidade, o principal objetivo é preparar o time para disputar os Jogos Abertos de Santa Catarina e a Liga B. De acordo com a entidade, essa competição classifica os times para a Superliga Nacional de Vôlei Feminino. O Blue Vôlei hoje recebe um repasse da Fundação Municipal de Esportes para manter a nossa base, que é até o juvenil. Então, o nosso objetivo agora é manter um time adulto, mantendo a base que a gente já tem hoje e com algumas jogadoras adultas. Então, para isso e para disputar a Liga B e também os Jogos Abertos este ano, nós precisamos de um aporte financeiro e estamos buscando isso. Além do poder público, também estamos junto à iniciativa privada. De acordo com o secretário do Blue Vôlei, Cláudio Roberto Coglin, a equipe treina atualmente 108 atletas de base entre 11 e 18 anos. Dessas, quatro são de Gaspar e uma de Indael. A nossa principal dificuldade é continuar dando, fazer uma continuidade do nosso trabalho. Hoje as nossas atletas chegam até a categoria juvenil e não conseguem ir adiante porque nós não temos equipe adulta. Nós temos problemas estruturais também internos que faltam um suporte mais adequado para os nossos atletas. A Fundação Municipal de Esportes nos tem dado um apoio. Esse apoio tem sido vital para manter as categorias de base. Para a Câmara de Vereadores, a avaliação da reunião foi positiva. Vereadores destacaram a importância do apoio ao clube. Extremamente importante porque a Câmara de Vereadores é e tem um papel fundamental também de apoiar as entidades sociais, especialmente aqui a questão do Blue Volley, a encontrar soluções para os seus desafios. E um dos desafios deles é encontrar recursos para levar o nome da cidade adiante, para desenvolver o esporte na nossa cidade. E sabedores que o esporte é um dos principais instrumentos de prevenção e do cuidado dos nossos jovens. A Câmara de Vereadores e nós vereadores continuamos fazendo o nosso trabalho e uma reunião muito positiva. Tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais do que está sendo proposto para o esporte e que atende de uma forma muito especial nossos alunos, nossos estudantes das escolas públicas. Podemos conhecer um pouco mais do Blue Volley, conhecermos um pouco mais das implicâncias deste apoio ou não apoio para o Blue Volley e para a Fundação Municipal de Esportes. Podemos conversar um pouco mais sobre as melhorias necessárias, adequações necessárias a serem feitas e que precisamos conversar sobre o Bolsa Atleta e analisarmos a possibilidade de a Câmara de Vereadores ser ainda mais parceira destas instituições e destas organizações. A Câmara de Vereadores.